Joelma, todo mundo sabe, está se recuperando das sequelas do Coronga, certo? Certo. Dito isso, ela resolveu voltar a fazer show. E quando você volta a fazer show, você volta a cantar e a encontrar os seus fãs. Guarda essa informação aí, que agora eu vou contar para vocês o que está lá em Splash. O fã de Joelma não foi recepcionado da forma como esperava. Pode viajar 14 horas para conhecer a cantora. A artista se recusou a tirar foto com o rapaz. Segundo a jornalista Fábio Oliveira, do Inoff, o homem que pediu para não ser identificado viajou de Goiás para Osasco, em São Paulo, após vencer um sorteio para conhecer a cantora no show Arena Castelo Show. Em vídeo divulgado na publicação, o rapaz pede à artista Joelma, eu viajei 14 horas, tira uma foto comigo. Meu amor, é caso de doença. Ou eu atendo você, ou eu faço show. E aí? Respondeu a cantora com uma cara fechada e seguindo a vida dela, subindo as escadinhas lá até o palco. O local havia divulgado as exigências para o encontro, teste negativo para Covid, uso de máscara e carteirinha de vacinação. Ainda segundo o Inoff, o fã teria cumprido todas as exigências, todas as condições. E a Arena Castelo Show também veio a público com uma nota. A gente tem a nota aí, Paulinho? Acho que não, né? Mas a Arena Castelo Show disse assim, informamos que todas as pessoas que estarão diretamente com a cantora e a pessoa que for sorteada para a entrada no camarim tem obrigatoriamente que fazer o teste. Caso contrário, a mesma não poderá adentrar o espaço reservado para a artista, que estará devidamente higienizado. Obrigatório apresentar carteira de vacinação. E ainda colocou lá uma foto com a marca da Joel, uma foto da Joel, um número de contato, o local, enfim. Bom, a assessoria da cantora, só para a gente dar todos os lados dessa história, respondeu dizendo que ela está se recuperando das sequelas do Covid, né? E como já é de conhecimento de todos, portanto, o show realizado nessa segunda-feira, ela não teve autorização médica para fazer contato com o público e que isso havia sido informado previamente para a contratante, para o pessoal lá desse local de eventos. Os atendimentos estão suspensos até que a artista esteja totalmente recuperada. Afinal, esse momento com fãs sempre foi uma prioridade da Joelma em 28 anos de carreira. E aí eu vou fazer um comentário rápido. Lembra que eu falei lá no começo para vocês guardarem a informação de que a Joelma voltou a fazer shows e, obviamente, a cantar e a ter contato com fãs? Se ela ainda não está 100% e plenamente recuperada, para atender os fãs, que é algo que acontece nos shows, por que ela foi fazer show? Eu pergunto. É a pergunta que, quando eu vi o vídeo, eu falei, beleza, ela destratou o fã. Os 30 segundos em que ela estava destratando o fã, ela poderia... Fã, você acha tranquilo destratar fã? Então é assim que você trata os schwangers? É assim que você trata os schwangers? Eu achei que eles chamavam os sashimis. Os sashimis. Os xuxis? É assim que você trata os xuxis? Olha, gente. Ela destrata o fã em 30 segundos, dando um sermão nele. Ou eu faço show, ou eu tiro uma foto com você. Ela poderia ter tirado a foto e dado um sorrisinho lá, como às vezes as pessoas não estão mostrando. Em 30 segundos ela fazia a foto e sobrava. Ainda sobrava, ainda podia falar, ai, que bom prazer, é um prazer, querido. Tchau, tchau, eu tenho que sair porque eu estou doente, tá? Eu não posso ficar aqui falando muito, eu tenho que fazer o show e tal. Ela poderia ter feito isso. Ela não fez. Então, assim, a pergunta que eu faço, tanto para a Yas quanto para o Fefito, é por que então que ela foi fazer show? Sendo que no show você tem que cantar e ter contato com os fãs. Se ela não queria contato com os fãs, não fizesse o show, pô. Volta a fazer o show quando estiver bem. Quando estiver 100% recuperada, não enquanto está doente. Porque, segundo a assessoria, ela não teve liberação médica para ter contato com os fãs. Então, por que que foi? É, Diego, trouxe o questionamento agora a você. Eu acho, concordo com o que você disse, mas acho que se ela não estava liberada, né? Mesmo tendo ido fazer o show, ela podia falar, olha, eu não posso. Ou sei lá, gente, tentava tirar uma foto à distância. Eu não sei. Mas acho que a... Olha o pessoal de Splash, ela já pediu foto com a Yas e ela negou. Para o bem de vocês, que eu não quero a imagem de vocês misturada com a minha. Eu estou fazendo isso para vocês. Mas podia ter... É porque o que acontece? Para o ídolo, por mais diferente que seja a aproximação, é sempre uma pessoa... É uma pessoa. Para o fã... Minto, peraí, deixa eu falar direito. O ídolo tem várias oportunidades... Calma aí que eu vou falar direitinho. O ídolo tem várias oportunidades de encontrar com fãs durante a sua carreira. E o fã, às vezes, só tem uma oportunidade de encontrar com aquele ídolo. Então, para a gente, que é fã, é sempre diferente. E aí, quando acontece uma coisa dessa, você fica chateado, você pode deixar de gostar da pessoa. Entendeu? Às vezes não custa nada você só tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado. Será que ela gostaria de ser tratada assim por um ídolo dela? Aí fica o questionamento que eu trouxe aqui agora. E queria te perguntar, Digny, o que você acha? Tu acha que eu estou certa? Eu concordei com você. Eu acho que podia falar de outra forma, entendeu? Eu não precisava tratar dessa forma. Entendo o estresse e tudo mais. Estar ali fazendo show. Pô, é o trabalho dela. Mas era só falar assim, pô, não dá. Sacou? Enfim, é difícil mesmo. Porque a gente também não sabe se fosse a gente nessa situação se agir da mesma forma. Mas a gente sempre pensa que o lado da empatia tem que ser maior, né, gente? A gente fala, ai, desculpa, hoje não vai dar. Fica pra próxima. Tem um vídeo muito bom. Tem um vídeo muito bom. O Paulinho falou que o Osmar Portilho... Pode falar? Não podia falar? Não sei. Não, fala. Pode falar. O Osmar tirou. O Osmar tirou foto com a Iaz e a Iaz não deu. Não, a Iaz não tira foto com ninguém, gente. A Iaz é aquela celebridade fora da curva, entendeu? Ela não... Ela é total... Iaz, você vai tirar uma foto comigo? Não. Óbvio que não. Só mediante o pagamento de 50 reais. Faz o Pix que eu tiro a foto, amor. Comigo funciona dessa forma. Então tá. Então tá, ô mitidinha. Tá, 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 tá. Ó, deixa eu falar pra vocês. Agora falando sério. Essa história envolvendo a Joelma, ela me faz lembrar uma vez que a Hebe tava com a Lolita Rodrigues e também com a Naibello no jogo. Ah, Diego, você assistiu ao vivo? Claro que não, porque eu tinha certeza de idade. Eu assisti nas redes sociais depois. Mas, nessa entrevista, a Lolita com a Naibello ensinam como é o início, o meio e o fim, entre aspas, né, do estrelato. No começo um fã pede pra tirar foto, você pega, você para, ah, eu quero tirar foto. Ah, qual que é o seu nome? Qual que é o seu contato no WhatsApp? Você pega todos os dados do seu fã. Na segunda tentativa, você fala, ah, eu tô um pouco atrasado, mas vamos tirar foto assim rapidinho, tá, porque eu tenho que ir pro aeroporto. Aí a pessoa tira a foto. Na terceira, a pessoa passa e não interessa. A pessoa não quer nem olhar na cara daquela pessoa que abordou ela. Então, assim, a gente tem, talvez, esse hábito já que acaba se tornando uma rotina na vida de uma pessoa muito famosa, de já ser abordada diversas vezes ao longo do dia, por pessoas que querem tirar foto, né. E, às vezes, a pessoa não tá no seu melhor momento, mas não precisa falar da forma como a Joama falou. Por mais que a Joama não quiser tirar foto, ela explica no começo, meu amor, meu amor. É uma questão de saúde, é uma questão de doença. Ela fala isso no vídeo, dá pra ver. Mas depois ela foi muito grossa com o fã, que viajou 14 horas. Ele começa logo argumentando, eu viajei 14 horas pra poder te ver. E 14 horas, gente, é muito tempo que a pessoa dedicou da vida dela pra se deslocar, pra encontrar com a fã. Eu faria? Óbvio que não. Mas fã é fã, fã faz. Então... O cavalo ficaria manco em 14 horas de viagem. Ha, 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 ha.